Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui com essa máquina extratora para limpeza de estofados e nós alugamos ela pelo preço de mais ou menos R$ 49,00, R$ 50,00 arredondando, que já vem um potinho do produto no caso aqui nós compramos mais três a parte, mas é R$ 12,00 cada produto e aí nós colocamos o produto aqui, deixa eu mostrar para você aqui, coloca uma dose do produto, na hora de você alugar eles vão explicar certinho porque é uma parte do produto para uma parte de água, então ele fica aqui depois você encaixa, pronto essa aqui que nós alugamos é R$ 220,00, então vai ligar R$ 220,00 e aí ela tem duas funções que eu vou mostrar para vocês essa função aqui é para jogar o produto, então você aperta o botão aqui você consegue jogar o produto e essa função aqui é para extrair o produto então eu vou mostrar primeiro jogando o produto aperta aqui, aqui embaixo tem um gatilho e aqui é onde vai espirrar então apertou, joga o produto, espalha, seja num colchão aperta o gatilho e joga, pulveriza o produto pode ser o colchão, estofado, o que você quiser pulveriza bem até umedecer, não adianta ele ficar seco então ele tem que umedecer aí você pode deixar agindo em uns 10 minutos no caso aqui eu já vou extrair para mostrar para vocês apertamos o outro botão e aí você vai extraindo, vou mostrar os vídeos aí do colchão por exemplo, a gente fazendo a extração com a máquina aí puxando, depois que você terminar de extrair você pode aplicar o produto de novo, deixar agir de novo caso fique sujo ainda o estofado e fazer esta aplicação e esta extração várias vezes até ficar limpo e olha a cor que sai a água do colchão parece que tinha barro no colchão por isso a importância de você sempre higienizar o colchão natively a gente tem que autorizar o colchão a gente tem que comprar o colchão ということ actually e aí a gente tem que comprar isot de